Olha o sucesso. A Grande Conquista bateu recordes de audiência. Não vamos nem falar em termos de Itapucirica da Sé. É em toda a região sudeste, praticamente. São Paulo e Rio de Janeiro. Não é toda, é metade. A atração registrou 4,6 pontos de média e pico de 6,4. E é um share de 9,9. Ou seja, o que quer dizer esse share? De todas as pessoas que estavam com a TV ligada em São Paulo ontem, 9,9% estavam ligadas na Grande Conquista. Isso é um fenômeno. No Rio de Janeiro, o reality show também garantiu a maior audiência. Olha só, média de 6,4. Só tu não estava assistindo essa porra? Só eu, desculpa. Estava assistindo o Dorama. O pico foi de 9,3 pontos. Isso aí é audiência de final de Copa do Mundo para a Record. E aí, ó. Vai crescer, hein? Vai crescer. Anota o que eu estou dizendo. A Grande Conquista ainda vai ser mania nacional. Tu vai ver só. Vamos lançar álbum de figurinha dessa porra. Vem muita coisa boa por aí, o Yash Fiorano. Tá. Eu preciso concordar com você. E vou falar aqui, hein? O mérito é daquele jogo lá de mostrar o vídeo sem explicação nenhuma. Ali o Carelli foi luz. Ali o Carelli foi luz. E colocou o nome dele na calçada da fama dos reality shows. Vou assistir, não posso garantir, porque eu tenho uma lista de Doramas para ver. Mas agora me sinto tentada. Agora eu acho que encontrei meu lugar. Vem aí. Vem. Vem aí. Vem que vai ser top, porra. Tem que ter mais vídeo revelador, a Mariana R. está falando. Isso aí. A Tânia Raquel. CB, fala de coisas que eu conheço e tenho 68 anos. Quantos anos você tem, CB? E a Jane Moreira falou, gosto muito do Barney e da Yash, mas não fala de conquista. Tá bom.